Fala aí galera, canal Ringo Baez galera, agora vamos ver uns vídeos aí, quando eu era jovem, adolescente, uma galera gringa aí que eu me inspirava muito, alguns pilotos, que infelizmente né galera, tudo é como a gente sempre lembra, a nossa nostalgia que a gente tem né, hoje os interesses da gente são outros, hoje nossas vontades são outras, algumas por obrigação, outras porque nós resolvemos deixar nossos sonhos pra trás e correr atrás de novos sonhos, de outras coisas que eram possíveis, muitas vezes a gente sonhava em ser um médico, um advogado, um policial, um BMX, um cara famoso, esquiloto, mas viu que não era possível, então esses sonhos ficaram pra trás, Mas o vídeo hoje é sobre a galera das antigas do BMX aí, que eu curtia muito, eu era moleque, andava caindo, montava minhas bikes só de sucata, que eu não tinha condição, nem dinheiro, e o vídeo de hoje aqui é sobre esses caras das antigas, não os de hoje, porque os de hoje são tudo criado em berço de ouro, são tudo tem dinheiro, compra bike boa, os caras do BMX de hoje, Desculpe eu dizer, mas é a realidade e a verdade, eu não posso negar, só querem saber de fama, de gata, de curtição, de dinheiro, e esses caras aqui, que eram os que eu me espelhava nas antigas, os gringos, tanto os gringos brasileiros, como os gringos mesmo de outros países, Quem eram os caras mais brasileiros do BMX nessa época, gringo bikes? Ah, Leandro Moreira Overall, Mike Moura, Daniel Ders da Venezuela, Diogo Canina, que foi o primeiro, um dos primeiros brasileiros a ir pro estrangeiro, pros Estados Unidos, Califórnia, pra andar de BMX, lá criou nome, participou de grandes eventos, foi campeão, fez a vida lá, como um dos pilotos gringos brasileiros, na terra de estrangeiros, Diogo Canina. E tem outros, tem, Leandro Moreira Overall, Mike Moura, Daniel Dres, tem uns caras aqui do meu bairro, aqui de Fortaleza, Sobral, região, que também são muitos pilotos bons, que já andaram com esses caras, O Jota de Recife, Marcelo Cassotti, do Rio Grande do Norte, então nós tinha um sonho, nós curtia, mas os vídeos aqui, galera, que eu vou postar agora pra vocês, até a música, a melodia, era outras músicas, era música comum, Feita com amor, com coração, com vontade de mudar o mundo, nós não só, nós não andava de BMX, porque nós queríamos ser uns caras descolados, passar a mostrar não, Nós andava de BMX, porque era a nossa essência, nós gostava, né, nós não tinha nada pra fazer, se nós não fizesse isso ali, nós ia cair num mundo de roubo, de droga, Então pra livrar nós dessas coisas ruins, nós andava de BMX, o que já era visto com maus olhos, porque quem andava de BMX, usava aquelas roupas largas, camisa de roqueiro, tatuagem, brinco, pinça, e já era mal visto, Mas nós nunca roubava nada de ninguém não, pelo contrário, a gente pedia, trabalhava pra conseguir nossas peças, nossas bikes, tudo na honestidade, Então nós andava de BMX pra mudar o mundo, pra ser umas pessoas melhores, nós acreditava que o Brasil, não só o Brasil, mas como outros países que tem problema, como a Índia, a África, a Austrália, Venezuela, os países aqui, outros países lá da banda do Oriente Médio, Nós acreditava que o BMX podia mudar a vida dessas pessoas tristes, então a música era outra, os caras eram outros, ó, esses caras das antigas aí, Você pode ver que eles andavam tudo de bike quase igual a nossa, sucateada, só que as bikes deles, por eles serem gringos lá, e as empresas terem sido criadas lá, Já era bem mais desenvolvida que a nossa, mas nós não ficávamos pra trás não, nós tentávamos levar o Brasil pra cima também, nós fazíamos as nossas próprias bikes, Como a SDR, a GTX, a GTS, a GTBMX, a Masterbikes, que são empresas que fabricavam as mesmas bicicletas baseadas no modelo, os gringos, só que usando o nome, ferro, marca e indústria nacional, Então quem sabe das antigas, sabe o nosso sonho que era esse, então as músicas eram outros, o intuito era outro, esses BMX aí, ó, que nós vamos ver os vídeos agora, são gringos, Tem uns brasileiros no meio aí, que aparecem também, participando junto com os caras, mas eu tô focando mais hoje num vídeo aí, com gringos, E os caras não queriam ser as pregas não, pelo contrário, eles falavam com negro, com pobre, tanto faz se o cara tinha dinheiro ou não, E eles sabendo que eles tinham condição, que era o caso aí de muitos gringos que tem aí, como o, ó, Muitos gringos aí que tinha aí, eles eram uns caras, gente boa, de boa coração, não os safados que tem hoje, que discrimina as pessoas, Que não querem nem saber de ficar perto de gente feia, negro, esses caras aí não tinha isso não, irmão, nós éramos unidos pela bike, tá ligado? Então o vídeo hoje é isso aí, ó, é a reação do que era na nossa infância, dá até uma nostalgia, É que nem quem curtia Cazuza, é, Renato Russo, é tipo isso, ó, mas tá aí, ó, os caras eram tranquilos, os caras, Eles eram filhos de papaizinhos, esses caras aí, era, mas isso não impedia de eles serem nossos amigos não, cara, Mesmo nós sendo favelados pobres, eles andavam com nós, eles ajudavam a nós andar de bike e tudo, ó, E eu fico até emocionado, cara, mas é isso aí, vamos ver o vídeo dos caras aí, ó, Lembrando esse vídeo aí, é, We The People, uma marca de BMX estrangeira, Feito, é, uma trip, é uma viagem que eles fizeram pra Polônia, é na Polônia, Mas a galera aí é dos Estados Unidos, da Austrália, da França, e, e do Reino Unido andando junto aí, e da Inglaterra, E tem brasileiros também, com eles, Nossa, cara, 180zão clássico aí, era muito maneiro essa manobra, velho, Era show essa manobra, Novo Peg Grade, Nessa época aí, galera, as bikes eram pesadas pra caralho, E nós conseguíamos ainda assim fazer essas manobras aí, ó, Nossa, 180 Bares Pim, mano, Nossa, parei de on-ride pra 180 subindo, velho, Nossa, aí, pode crer, Nossa, 180, deve ser no Joe Ride, cara, Aí, ali, Up The Wip, velho, Nossa, o Steve Lyle, mano, O Mark, pode crer, velho, o cara andava muito, tá ligado, mano? E eram os caras que eram pobres, velho, também, alguns, Mas, como eu disse, eles andavam por amor e coração, Eles não queriam saber de dinheiro, gatas, festa, fama, nada disso, Eles andavam pelo simples prazer de andar, pra ocupar o tempo com uma coisa boa, Mas, infelizmente, galera, a realidade é uma, Esses caras aí, muitos foram pegos, É, enlouqueceram da cabeça, Outros caíram no mundo das drogas, Infelizmente, cara, Mas, Muitos conseguiram fazer do BMX o seu trabalho, E muitos fizeram como eu, galera, Justamente, era o que eu sempre dizia, Desistiram do sonho pra poder ir pra realidade, Porque a realidade a gente tem que trabalhar, Pra se sustentar, Então, muitos que eram BMX também deixaram de andar, E viraram mecânico, advogado, Dono de um escritório, Às vezes, até porque o pai dizia, Cara, isso é uma coisa sem futuro, Vai trabalhar, vai ser mecânico, Vai ser um cara que faz internet, Um eletrônico, um advogado, Vai ter um escritório, vai usar um terno, Deixa de sair, isso é badé, Então, era esse preconceito, Mas, a realidade é que nós andava, Pra nós não se meter em coisas piores, Não cair no mundo do crime, E nem das drogas, Era uma coisa boa, Aí, pode crer, O cara mandou um 360 na base, Aí, o Teutep, Barispe, Pra 180, Voltando de feio, Aí, Aí, a Spick Grade, Voltando no L-Up, Aí, a Spick Grade, De 180, Voltando de feio, Aéreo, X-Up, Aí, Smith Grade, Pra Teutep, Pra deropando, Aí, Smith Grade, Pra Teutep, Pra deropando, Pra Smith Grade, Pra voltando de tremeiro, Teutep, Barispe, Pra Barispe, É, A música era massa, E o estilo dos caras, Era massa, Véio, Aqui, Não tinha negócio de bike boa, Bike leve, Bike de última geração, Nada disso, Irmão, Era o amor, Que nós tínhamos pra andar, Nessa época aí, Mas que pena, Galera, Que a gente muda, A gente envelhece, A gente desacredita, Dos nossos sonhos, E desiste, Né, Tem muitos que estão ainda, Continuaram, E estão vivendo aí, Seus sonhos, Mas alguns, Desiste, Deixa pra trás, Porque, É a realidade, Né, Galera, Mas eu achava o máximo, Quando eu era adolescente, Que eu não tinha filho, Nem esposa, Nem nada, Que eu andava só pra bike, Minha vida era trabalhar e bike, Trabalhar pra poder ajudar minha família, Né, E eu conseguir comprar minhas peças, E a bike, Véio, Cima de tudo a bike, A música, Os fones de ouvido, O rock, O estilo, A roupa, A bike em cima, O parque, As rampas que nós fazia, Tudo isso era, Era show, Galera, Uma nostalzinha aqui, Relembrando aí, Nós fazia isso aqui, Mas nós nem sabia, De maldade, O que que isso aqui significa, Nós só fazia por fazer, Galera, Essa é a diferença, Que nós era, Jovens, Puros, Nós não tinha maldade no coração, Nós não queria saber de nada disso, Nós fazia as coisas, Só por impulso, Nós nem sabia de nada, Algumas coisas que, A galera, Mas isso é errado, Mas nós nem sabia, Porque nós fazia, Que nem criança, Nós só queria saber de andar de bike, E curtir a vida, Sem problema, Sem nada, Sem aquele negócio, De ver mendigo, Problema social, De riqueza, Pobreza, Doença, Mas não queria saber disso, Nós só queria, Ocupar a mente, Pra esquecer os problemas, Andando de bike, Que honra, Que Boba! Nossa, velho, agora, 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 agora Nossa, sair na época era difícil, velho Aí a galera pergunta, por que que tu fez isso, galera? Porque eu, 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 eu arranjei uma namorada, galera E tive um filho com ela muito cedo Então eu não pude abandonar ela, né? E nem meu filho Aí eu tive que escolher, ou deixar de andar de bike pra ajudar ela e o meu filho Ou ser um cara boçal, deixar tudo pra trás e seguir meu sonho de BMX aí Mas eu sempre optei por fazer o certo Ah, mas que tu te arrepende? Não Porque eu gosto muito dela, eu gosto do meu filho Eu não me arrependo de ter feito essa escolha, não Entendeu? Mas, é como eu digo, a gente tem que também ser feliz com o que a gente escolhe Porque eu sabia que se eu fosse andar de bike, eu não ia ter muito futuro Então, a vida que eu tô levando hoje, ao meu ver, foi bem melhor Porque quando eu andava de bike, eu tinha muitos problemas Eu vivia liso, quebrado, cortado Quebrava meu braço, torcia, ombro, com as quedas Então, eu vi que eu ia acabar tendo mais prejuízo ou morrendo Então, pra evitar isso, eu deixei de andar E hoje eu tenho uma vida normal com a esposa, um filho Meu filho pra me ajudar ele E o meu foco hoje é esse Entre tudo, o meu foco principal é ajudar meu filho Porque quando a gente coloca um filho no mundo A gente tem que dar presente a ele Roupa, calçada, alimentar A gente tem que ser responsável Mesmo depois de adulto, a gente ainda é responsável pelos nossos filhos Nós não podemos abandonar ele em troca dos nossos sonhos E ser ganancioso, não Então, nós temos que sustentar nossos filhos Os pais aí, ó Fez um filho, botou um filho no mundo Tem que sustentar, pô Abrir mão de seus projetos pessoais E sustentar seus filhos Mas eu tô só relembrando esse vídeo E mostrando aí como era o BMX de antigamente BMX raiz BMX feito com pouco dinheiro Com amor no coração Com a esperança de um mundo melhor Era esse o BMX Não o BMX que nós vê hoje Onde os caras, assim, top de droga De festa, de raparigagem Isso aí, pra mim, nunca foi BMX, não BMX foi isso aqui, ó Essa época aí, ó Então isso fez com que eu também deixasse de andar de bike A nova galera A modernização Hoje os caras são igual Android Só querem saber de manobra doida Que a Lopra No tempo de rachar a cabeça com uma queda Só manobra doida Nessa época aí, não Manobrinha simples Era só coisinha simples Era melhor Então eu não troco o BMX antigo Raiz, que era esse aí Pelos que tem hoje, não Não troco Sinto muito dizer isso Mas não troco, não A galera diz Ah, mas o BMX aí é racista Racista não, galera Aqui no meio do rumo do BMX Tem inclusão social E nós nem precisamos incluir Tem grandes pilotos Negros, africanos, pobres Que andam pra caralho Como o TJ Ellis Nigel Silvestre Black Man O Jerry Sims Brad Sims E muitos outros E muitos outros, cara São caras negros Do Brooklyn Negros do Brasil Negros da África mesmo Que conheceram o BMX E fizeram uma vida de sucesso no BMX Graças ao talento E justamente E sem bullying Sem sofrer preconceito de classe social Ocorro Por quê? Porque o BMX Sempre foi isso aí Que eu expliquei Desde o começo, galera O BMX Pelo menos o que eu andava Junto com os caras Nunca tinha isso De quem não tinha dinheiro Não podia participar Quem era negro Não Se você tinha vontade Não dar um jeito De arranjar uma bike Pra você Você ia andar Fazer seu nome O resto era com você E foi graças a isso Que muitos pilotos negros Viraram astros mundiais E dos videogames Da criançada Através do BMX Não pelo ser negro Porque nós favorecimos não Foi o talento deles mesmo Como TJ Ellis Nigel Silvestre Black Man Brad Simons E muitos outros aí Que eu acabei esquecendo Mas que São negros Mas que estão no BMX E muitos caras Também brancos aí Louros Ruivos De outras cores aí Vários sucessos também no BMX BMX tem espaço pra todos Basta você ter a bike E mandar manobra Mas como eu sempre falei Acreditando sempre Nas coisas boas No mundo melhor Com fé em Deus E andando Pra ser Por amor Não tá Só avisando Dinheiro Fama Sucesso Nesse status não Andar Por amor Porque gosta Agora já já Nós vamos ver a modalidade Que eu mais gosto Do BMX Que é o Dirt Jump Que é aquela Onde os caras Andam nas rampas Que eles mesmo fazem De terras Próximo a um aeroporto A Props galera Era uma das maiores Produtoras audiovisuais Desses vídeos aí Mas eu acho que ela Não existe mais Props BMX Acho que ela fechou E aqui ó Os caras pediam autorização Eles chegavam Pro governo lá Ó Nós quer fazer um vídeo aqui Pode e tal Os caras Falavam com segurança Nós vamos só fazer o rádio Nós não vamos quebrar nada É só um vídeo Institucional Aí os caras Tá bom Nós permite Aí eles davam Uma credencial Pra poder os caras Tá aí ó Fazendo essas manobras Assim nos monumentos Nos câmeras Não pode chegar na tora Lá e fazer não galera Tem que pedir autorização O dono da cidade lá Certo No caso aí É na Polônia Mas tem vídeos aí Na África Estados Unidos Brasil Alemanha Espanha Obrigado Nossa Dust Jump é o bicho Olha aí a manobra Como é bem feita É muito estilo É show Carys Falou Se for Uh 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 Vamos lá. 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 Quem anda, quem não anda não. Aqui quem manda é a vontade, é o talento, é como você é como pessoa. É claro que se você for um cara muito otário, os caras vão deixar mais você de lado, mas se você for um cara mais legal, você vai ter vaga. Eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar aqui pilotos do BMX, que andam de bike aí. É... Black Man, Nigel Silvestre, BMX. Vamos ver se ela pesquisa. Vamos ver se ela pesquisa. Ah, vou botar direto logo. Agora vocês vão ver. Agora vocês vão ver, galera, aí um vídeo que eu acho top também de dois caras que andam muito. Os caras humildes, que são os caras humildes, mas que através do BMX começaram a andar bastante de bike, que é o Black Man e o Nigel Silvestre. O Nigel, pra quem não sabe, é Nigel, né? Nigel é Nigel em inglês, né? E é muito bom, galera. Tá relembrando aí esses momentos aí, uma parte aí da minha adolescência, da minha juventude, onde nós andava. Era massa demais. A gente fazia cada coisa impossível. Era show mesmo, era legal mesmo. Era um jogo novo. É muito bom. E aí É. Transcrição e Legendas por Query